Capítulo 7 da Administração Pública, Seção 1, Disposições Gerais Artigo 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também ao seguinte Inciso 1, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei assim como aos estrangeiros na forma da lei Inciso 2, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração Inciso 3, o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período Inciso 4, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira Inciso 5, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento Inciso 6, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical Inciso 7, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica Inciso 8, a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão Inciso 9, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público Inciso 10, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica Observada a iniciativa privada em cada caso, assegurada a revisão geral anual sempre na mesma data e sem distinção de índices Inciso 11, a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza Não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito e nos Estados e no Distrito Federal o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Poder Judiciário aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos Inciso 12 Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo Inciso 13 É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público Inciso 14 Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores Inciso 15 O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis ressalvado o disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo e nos artigos 39, parágrafo 4, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2, inciso 1 Inciso 16 É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos Exceto quando houver compatibilidade de horários observado em qualquer caso o disposto no inciso 11 A linha A, a de dois cargos de professor A linha B, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico A linha C, a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas Inciso 17 A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público Inciso 18 A administração fazendária e seus servidores fiscais terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei Inciso 19 Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública de sociedade de economia mista e de fundação Cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação Inciso 20 Depende de autorização legislativa em cada caso a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior assim como a participação de qualquer delas em empresa privada Inciso 21 Resalvados os casos especificados na legislação as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações Inciso 22 As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios atividades essenciais ao funcionamento do Estado exercidas por servidores de carreiras específicas terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei ou convênio Parágrafo 1 A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos Parágrafo 2 A não observância do disposto nos incisos 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei Parágrafo 3 A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta regulando especialmente Inciso 1 As reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral asseguradas à manutenção de serviços de atendimento ao usuário e à avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços Inciso 2 O acesso dos usuários a registros administrativos e informações sobre atos de governo observado o disposto no artigo 5º, incisos 10 e 23 Inciso 3 Perdão, inciso 33 Inciso 3 A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública Parágrafo 4 Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei sem prejuízo da ação penal cabível Parágrafo 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que cause prejuízos ao erário ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento Parágrafo 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros assegurado direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa Parágrafo 7 A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas Parágrafo 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade cabendo a lei dispor sobre Inciso 1 O prazo de duração do contrato Inciso 2 Os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes Inciso 3 A remuneração do pessoal Parágrafo 9 O disposto no inciso 11 Aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral Parágrafo 10 É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração Parágrafo 11 Não serão computadas para efeito dos limites remuneratórios de que tratam o inciso 11 do caput deste artigo as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei Parágrafo 12 Para os fins do disposto no inciso 11 do caput deste artigo fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar em seu âmbito, mediante emendas respectivas, constituições e lei orgânica como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores Parágrafo 13 O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino mantida a remuneração do cargo de origem Parágrafo 14 A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição Parágrafo 15 É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos parágrafos 14 a 16 do artigo 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social Artigo 38 Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições Inciso 1 Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função Inciso 2 Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado a optar pela sua remuneração Inciso 3 Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior Inciso 4 Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais exceto para promoção por merecimento Inciso 5 Na hipótese de ser assegurado de regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime, no ente federativo de origem E aí E aí